Música É possível modernizar e democratizar o judiciário sem um novo estatuto da magistratura? E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reflete em sua composição a realidade da justiça brasileira? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembagador Dorgal Borges Andrada, que também é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e desembagador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 17 anos e já passou por quatro comarcas. Em Minas Gerais, Resende Costa, Aimorés, Conquista, Uberaba e substituiu em várias outras. Foi também promotor público e delegado de polícia. Doutor Dorgal, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, nós também teremos no programa a presença dos quadros Pensamento Universitário, no qual os estudantes de direito fazem perguntas ao nosso entrevistado sobre assuntos do tema do dia e outros temas também do direito. E o quadro Pensamento Literário, em que o nosso entrevistado faz indicações de leitura. Doutor Dorgal, o nosso assunto, então, vamos começar pelo Estatuto da Magistratura. O STF, o Supremo Tribunal Federal, prometeu em 2009, depois prometeu para 2010. O fato é que há mais de 21 anos, essa promessa vem sendo feita desde que a Constituição Brasileira se inaugurou um novo tempo no país. Por que esse atraso? Há alguma razão, objetivo para isso? É, aí eu até diria que o Estatuto é de 79, ele tem 31 anos, se não me engano. O Estatuto, a Constituição tem 21, mas o Estatuto é de 79. Foi feito em um período do regime de exceção. Do regime militar. Então, ele, no mínimo, ele está defasado. Se não está defasado, vamos dizer assim, ideologicamente, ele está defasado no tempo, pelo menos. Porque o mundo mudou, a magistratura mudou, o judiciário é outro em relação ao de 79, os mecanismos de funcionamento, a estrutura do judiciário é muito diferente. E com a Constituição de 88, e depois também a reforma do judiciário, que ocorreu em 2004, nós tivemos mudanças profundas no judiciário, como, por exemplo, juizados especiais não existiam, tivemos a fusão do Tribunal de Alçada, tivemos aí a introdução das súmulas vinculantes, tivemos a criação do CNJ, uma série de modificações, de criações e dinâmicas de programas de atuação, de conciliação, programas de melhorias da execução penal, várias outras, vamos dizer assim, metas que os próprios tribunais se colocaram, que estão hoje em desacordo, muitas vezes, o estatuto, ele, de certa forma, não acompanha a vira do magistrado e a evolução do judiciário no Brasil. E há um descompasso entre duas normas que tem que ser resolvido na cabeça do juiz. O estatuto está muito antigo e, na hora de se julgar, realmente, você fica em dúvida, se segue o CNJ, o CNJ, às vezes, não segue 100% o estatuto, o estatuto é uma regra. É uma norma obrigatória. É uma norma obrigatória. Você tem hoje o CNJ que começa quase que a legislar em paralelo ao estatuto. Como você bem disse, há uma promessa, porque o estatuto, ele é aprovado pelo Congresso. Mas só quem pode ter iniciativa é uma lei. Quem pode mandar essa lei para o Congresso, nesse caso, é o Supremo. Então, um deputado não pode apresentar o estatuto. E o senhor acha que falta mobilização, pressão dos magistrados, das suas lideranças, das suas entidades, AMB? Mais pressão sobre o Supremo para poder resolver essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que tanto das associações, de um modo geral, dos juízes, de um modo geral, da sociedade, dos tribunais. Eu acho que há uma mobilização que está ausente, essa mobilização. E a gente percebe também, aí já de outro lado, um certo receio. É que no momento que se manda o estatuto para o Congresso, que só o Supremo faz ter a iniciativa dessa lei, há um receio de, no Congresso, virem tantas emendas, de se criar um estatuto que seja talvez, vamos dizer assim, a grosso modo, pior e mais difícil de se executar e mais, vamos dizer, mais problemático para o judiciário do que o estatuto que está aí. Mas não é como reinventar a roda, tem que passar pelo Congresso, tem que ter essa participação. E aí sim, eu acho que tem que enfrentar a realidade, tem que passar pelo Congresso, ele não vai poder continuar com mais, já está com 31 anos no estatuto, e cabe aos juízes, aos tribunais, às associações, ao próprio Supremo, permear o Congresso, conversar, parlamentar com o Congresso, sujeitar-se à democracia. Mas você vê isso aí, uma razão política para esse atraso? Porque nós já temos quase todo o sistema judicial, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, todos já têm seu estatuto com igual período aí da Constituição. Depois de 88, todos já renovaram... Só a magistratura que não tem. Exatamente, todos esses órgãos já renovaram seus estatutos após 88. Só a magistratura que ainda está com o estatuto inadequado, digamos assim, ou superado. Eu penso que aí o receio do Supremo só pode ser político, porque ele já tem um esboço do estatuto, já chegou aí para o Congresso, a mensagem foi retirada do Congresso, quer dizer, já esteve no Congresso o projeto, ele já poderia ter sido votado. Num certo momento, talvez, receio político, eles retiraram o estatuto. Então já existem estudos, já existem anteprojetos, várias formas de se pensar um novo estatuto. Falta realmente a vontade política. E isso tem gerado, como o senhor falou no início aqui, desse descompasso entre a norma obrigatória que é a Lomã, o estatuto da magistratura atual, e a própria Constituição, isso tem gerado problemas administrativos no judiciário e até matérias judicializadas? Tem, depois que surgiu o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Porque o CNJ começou a dar determinações para os tribunais, determinações na área administrativa, que às vezes, não sendo cumpridas, o CNJ administrativamente vem revogando decisões judiciais, o que é uma anomalia. Interfere na autonomia dos tribunais também. Na autonomia também, né? Porque há uma diferença entre o Tribunal Estadual e o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal, ele não tem a autonomia que os tribunais estaduais têm. O Tribunal Estadual, ele tem a sua Assembleia Legislativa do mesmo nível, ele tem o seu Executivo no mesmo nível, que o Tribunal Regional Federal não tem. Então, há uma falta de compreensão do que é o Tribunal Regional Federal e o que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça pode remeter leis à Assembleia. O Tribunal de Justiça nos seus estados. E tem as suas peculiaridades estaduais. Já o Tribunal Regional do Trabalho, que fica na capital dos estados, assim como muitos tribunais regionais federais que ficam em algumas capitais dos estados, eles não têm essa mesma performance. Então, acho que o CNJ, às vezes, não há uma compreensão de que os tribunais estaduais, eles são diferentes da mecânica dos tribunais da União. Ok. Muito bem, doutor Doga, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria, então, que no próximo bloco a gente voltasse ao assunto dessa influência do CNJ ao Conselho Nacional de Justiça e também falarmos sobre um dos pontos nevráldicos dessa mudança da lei orgânica da magistratura e que é a eleição para o comando dos tribunais. A gente volta em instantes. Tchau, tchau. Tchau.